Médiuns, cuidado com a vaidade e o orgulho, muitas vezes desnecessários, aliás, nem deveria existir. Por que que eu estou dando este alerta? Eu assisti a um vídeo de Saulo Calderon, e claro, junto a outros espiritualistas que eu mantei o contato, eles então informam o seguinte, que a vaidade e o orgulho são pratos cheios para os magos negros. Certo? Juntamente aos magos negros, nós podemos contar com outros espíritos que muitas vezes atuam sob o comando mental desses seres. Certo? E principalmente os grupos espiritualistas que lidam com a mediunidade são os mais visados. Por quê? Porque na verdade estão revelando o mundo espiritual. Para eles, quanto houver mais pessoas incrédulas que não acreditam, melhor ainda, é um prato cheio para a atuação desses seres. Tá? Então isso serve como alerta. Tá? Por quê? Porque é exatamente desses sentimentos que eles vão tentar atuar. Tá? Então, nós devemos ter o seguinte, vaidade para quê? Muitas vezes nós desenvolvemos a vaidade por causa do ego, por tornarmos os espíritos, os mentores como posse. Tá bom? Muitas vezes nós desenvolvemos a vaidade por causa do ego.